Oi gente, bom dia começando mais um vídeo hoje e hoje faremos vlog, tá? Eu vou levar vocês comigo pra uma aventura Na verdade eu tô indo na casa da minha prima, Caroline Magalhães Inclusive ela tá... Eita! Estou indo na casa da minha prima, Caroline Magalhães Inclusive ela tem um canal no Youtube também, eu vou deixar o link pra vocês conhecerem E eu já explico tudo pra vocês, tá? O que acontece, ela ganhou neném há pouco tempo E ela tá precisando de uma força lá, gente Porque vocês sabem que ganhar neném é complicado, né? Devido a pontos de recuperação e tudo mais Tá? Já tem mais de um mês que a neném nasceu E já tomou as vacinas, já seguiu a parte rigorosa, né? Um pouquinho daquela parte rigorosa de recém-nascido E eu tô indo lá justamente pra conhecer a neném e realmente pra ajudar ela, tá? Eu não estou indo pra passear por simplesmente um passeio Até então eu chamo nesse período de pandemia A gente não pode estar fazendo aglomeração, ainda mais na casa das pessoas Mas eu espero que vocês compreendam isso Que eu não vou deixar de ajudá-la E eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês, né? A casa dela, a neném dela e tanto ela Com permissão dela é óbvio E vocês vão conhecer um pouquinho disso tudo Vocês vão comigo e vão voltar comigo também, tá? Vendo um pouquinho aí do nosso dia a dia Eu espero muito que vocês gostem E eu também queria deixar bem claro aqui Que às vezes vocês comentam que não tá na hora Que algumas pessoas não ficam, não são a favor dos vídeos Que eu tenho postado de vlog Indo à rua Só que aqui as coisas estão menos rigorosas na minha cidade Seguindo todas as regras, né? De higiene Sendo que a gente já tá podendo sim voltar a fazer as coisas A trabalhar, a frequentar Seguindo todas as regras que têm que ser feitas, né? Com todo o cuidado do mundo Eu espero que vocês compreendam realmente um pouquinho disso Talvez na cidade de vocês esteja um pouco diferente Mas aqui já está começando a normalizar as coisas, tá? Então chega de papo Bora lá pra esse vídeo Eu troquei de roupa Já eu tô indo com uma roupa Ó, eu me arrumei aqui Eu tô indo com essa roupinha aqui Mas eu tô levando uma outra roupa pra trocar lá, né? Pra não levar vírus pra dentro da casa dela Enfim, gente, chega de papo Bora lá, né? Senão esse vídeo vai ficar muito longo Gente, cheguei aqui Vamos tocar a campainha Gente, chegamos Vamos esterilizar aqui Eu já mostro pra vocês Olha, gente Que coisa mais linda Meu Deus Olha o Tchelgi Dormindo a benção Ela dorme muito assim, Carol? Gente, olha que coisa mais linda Gente, já me despretei E olha só Meu Deus Que coisa mais linda Olha esse sorriso Jesus Oi, Isis Fala pra pessoa Se inscreve no canal Deixa o seu like Gente, que lindo A gente tá aqui no quartinho dela Olha só, gente Que coisa mais linda que tá aqui Mostra, né? Esses lacinhos dela Gente, quem tá filmando aqui É a nossa prima Vanessa, tá? Ela tá filmando que ela tá aqui também Gente, olha essa coisa mais linda Carol, muito caprichosa Olha esse berço dela Que coisa mais fofa Ainda tem uma coroazinha lá em cima Na parte de cima E essa criança Que é sorridente Que essa criança Ela não para de chorir Meu Deus Ai, gente Muito simpático Olha, já tomei meu banho Já troquei minha roupa Já me desinfetei E a Carol tá lá na cozinha Bora lá ver o que a Carol tá fazendo Porque ela quer que eu faça comida, né? Olha lá Com a buzão lá pra fora Gente, deixa eu contar pra vocês A Carol Fala um pouco, Carol Seus projetos Seus projetos do canal Ah tá, meu canal É, fala um pouco do seu canal Que você vai conhecer É, é mais só na maternidade Meu dia a dia Vou tá fazendo agora também vlogs Porque a minha filha me incentivou a fazer Por causa da bebê Mostrar o dia a dia dela Como que a gente vive aqui E é isso Então, gente É porque a Carol Ela já tá começando a gravar Já há um tempo, né? Só que ela desanimou, né? Por conta da gravidez Ficou muito pesada Muita correria Muita coisa pra resolver Mas eu tenho certeza Que agora vocês vão lá no canal dela Dar essa força Se inscrever lá Vai sair o tour Nessa semana Vai sair o tour Pelo apartamento Pelo quartinho dela Então vocês vão ver Bastante coisa por lá Gente, dá esse incentivo aí Pra minha prima Entrar nessa laia aí Da família Magalhães Acho que tá todo mundo aí Nessa vibe de gravação Dá essa força lá pra gente Tá bom? Né, Isis? Neném gostosa Eu só bebi nene Bebê Ó, gente Aqui tá a Lara Oi, Lara Dá oi pro pessoal, Lara Tá tímida Aqui tá o João O João só sabe jogar Esse menino ele vai ser Dos eletrônicos Pra quem não conhece Vanessa É essa aqui Volta aqui, bunduda Ela tá correndo É, Carol trabalhando É, vocês tão fingindo Vocês tão esperando eu fazer É, comer uma cozinha melhor Ela tem Sai fora que você também faz Uma comida muito boa Gente, olha esse bolo Que delícia que ela fez Né, Isis? Doida pra comer um pedacinho Muita doida pra comer um pedacinho Nossa, olha Vou trocar o bebê aqui Ai, minha baby Já vou treinar já Pra quando chegar o meu Eita, Roberta Tá tão nervosa Quem foi, Manu? Você tá rindo aí? Né, meu amor A gente tem que dar uma Cagada daquela Que ela te mandou Ah, é? Eu vi lá no vídeo Você postando Pois você tá rindo É que a tia tá te postando Eu sou o que dela? Prima? Prima De fotos de grau Sim, vamos Ah, o bebê ficou rápido Mas Foi fudinho E ela é bebidozinho, né? Ela não tem vulga Ela não tem nada Não tem vulga Foi ótimo Cagou? Quase nada, tadinha Ela nem começa a descer Foi só um suspiro Foi um pedinho Foi só um pedinho de nada Olha lá Gente, eu tenho visita aqui em casa As minhas duas primas lindas Eu vou trabalhar Essa daqui foi tratar Pra algo daí Só que eu perdi Esqueci de mostrar pra vocês Né, minha filha? Como você tá sentindo Com outra pessoa Sendo brincada? Vai aparecer Gente, chegou aqui o momento De almoçar Olha só que delícia Esse estrogonofe Saladinha que a prima fez Arroz Suquinho Carol Faminta ali Descabelada, tadinha Isso é vida de mãe Isso que é mãe, gente Mãe vive assim Ó Bota a tapalha A Vanessa aqui também Um ramo As crianças aqui Paparicando outras crianças Chegou esse momento, gente Vou deixar vocês aqui um pouquinho Que a gente vai curtir Aqui o nosso almoço agora Gente, minha irmã Veio aqui em casa Pra cuidar de mim Tá fazendo minha sobrancelha Ela fez comigo E é que tá gravando um vlog aí, ó Ela lavou a moça E botou a índice pra ninar E ninou Cada um fazendo uma função aqui Cada um Tá ficando bom Tenha um filho Olha, gente Como ficou a minha sobrancelha Que a Pamela fez Perfeita E tem um bolinho agora Que a gente vai lanchar Ó, gente Que delícia Que tá isso aqui Com um cafezinho maravilhoso Dá nem vontade de ir embora E a Isis aqui é gostosa Que já dormiu E acordou 50 vezes Né, neném? Vai pro TT Vai tomar o cafezinho dela também E a gente vai tomar O nosso café aqui Gente, já já A gente vai embora, né, Nessa? Já Vou pegar carona com Nessa de Uber até ali E as crianças ali Feliz e contente Vamos ver o que você fazia assim rapidinho É Gente, olha que lindo como que é aqui Olha só que coisa mais linda esse apartamento Felizmente chegou o momento da gente partir Uma pena Te deixaremos Carol Te ajudamos um pouco Mas vai voltar Claro que vai Agora ela tá divando com essa sobrancelha Muito Gente, olha essa entrada Que coisa mais fofa Aqui tem piscina Tem play Muito legal Aqui é o salão de festa, né, Carol? Aqui é o salão de jogos Ah, olha que chique Olha que chique Sala de jogos Salão de festa é ali Olha, gente Ainda tem piscina Que lindo E tem um mini partilho Você vai vir pra piscina, Isis? Olha, gente A área de churrasqueira A área gourmet A área gourmet Você vai vir fazer um churrasco, Isis? Você vai vir comer um churrasquinho? Meu mês-versário Gente, lindo O que? Ali Olha, gente A área do play Tem dois brinquedinhos aqui O mini play Mas muito bonitinho Lá em casa não tem isso? Olha só Que lindo E as crianças do... Lara tá querendo entrar ali, né, Lara? Tá querendo brincar, Lara? Ah, gente Estamos chegando ao fim De mais um vídeo Peraí Ainda tô aqui dentro Dá pra tirar a máscara, né? Ó Nessa Voltaremos? Nessa Cheia de vergonha de falar, gente Ela é soltinha Igual pipoca Mas tá aqui Cheia de graça Tá cheia de gracinha aqui Demais Ai, gente Dá uma pena De deixar Isis Ela é tão gostosa É porque Ela é a principal Você tá com ciúmes, João? Não Fala aqui, João É tipo Eu não sei por que Eu tô aparecendo ali Fala pro pessoal Se inscrever no canal, João Se inscreve Ué? Só assim? Fala Deixa o like Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Fala Meu nome é João Gabriel Meu nome é João Gabriel Eu sou a mulher da Rastal Falou muita coisa ele Gente, pra finalizar esse vídeo Quero convidar você Se inscrever no canal Da Caroline Magalhães É essa pessoinha aí Gente, ela é muito simpática mesmo Entendeu? Só que ela tá desanimada Gente, vai lá no canal dela Dá essa força pra ela Que ela tá muito desanimada Por conta da neném Mas ela é uma pessoa simpática É esquisito assim É cansativo Mas ela é uma pessoa muito simpática Ela vai falar pra vocês de vlog Ela vai gravar a rotina dela Falar um pouco sobre bebê Maternidade Então é isso, gente Espero muito que vocês gostem Aí, né, Carol? Dê seu like Dê seu like Se inscreve no canal da Pan Vai lá É isso É isso Dá beijo, Carol Tchau Tchau